Salve rapaziada suave, eu sou o Eric começando mais um dica no canal pra vocês hoje, mano Bom rapaziada, o vídeo de hoje é mais um react pra vocês, tá ligado, mano? Hoje eu vou estar reagindo a música do Eli Street, Salserada, rapaziada É uma música nova do EP dele que ele lançou faz pouco tempo, tá ligado, mano? O Eli Street é o cara que eu fiz o vídeo dessa semana que eu postei segunda-feira pra vocês, véi Falando sobre, tipo, um pouco dele, tá ligado? Tentando dar uma força a mais no trabalho dele, tá ligado, mano? Então, mano, ele lançou essa música nova no canal dele, na verdade ele lançou três músicas novas no canal dele O EP dele tem mais músicas, só que ele não soltou no YouTube, tá ligado, o resto das músicas, eu acho que ele vai soltar ainda As outras músicas dele, se eu não me engano, ele lançou no SoundCloud, eu não sei como é o nome desse bagulho Eu vou deixar passar na tela o nome do bagulho pra vocês aqui, certo rapaziada? Mas então é isso, rapaziada, o nome da música é Salserada, mano Eu vou dar a minha opinião sobre a música nova dele pra vocês, certo rapaziada? Eu espero que vocês gostem, eu espero que eu curto também, que eu não vi a música ainda, mano Eu vou vir junto com vocês aqui agora, certo rapaziada? Mas mano, antes de ir pro react, véi, deixa seu like pra fortalecer, se inscreve no canal Se você não for inscrito, me segue no Instagram, ericcpyt, primeiro link na descrição aí embaixo, certo rapaziada? Segue o Elie Street também, vai no link que tá na descrição que vai tá a música do Elie Street também Pra vocês estarem assistindo, certo rapaziada? Compartilha pra gerar a música dele, certo mano? Então é isso, bora reagir, rapaziada? Então vamos lá reagir, rapaziada, tô entrando na música aqui, mano Rapaziada, a música dele, mano, tá com só 5 visualizações, velho Por isso que eu tentei ajudar ele, tá ligado, mano? Porque assim, velho Essa música dele deve tá muito foda, tá ligado, mano? E tipo, não tem reconhecimento em nenhuma música dele, rapaziada Não tem reconhecimento que merece, mano Por isso que eu pedi pra vocês, a ajuda de vocês Pra você, tipo, pra fortalecer, tá ligado? O canal dele e as músicas dele, mano Porque são muito boas Eu tenho certeza que essa aqui vai tá boa também, rapaziada Vou deixar meu like aqui com certeza, né, mano? Então vamos assistir, velho Não é que ele, mano É só, tipo, uma capinha aqui, tá ligado, do vídeo, velho Mas tá da hora a capa, mano, tô aqui Pra vocês verem como eles se esforçam, tá ligado, mano? Não tem reconhecimento Caralho, velho Caralho, que prozinho, rapaziada Caralho, que prozinho, rapaziada O que é isso? Mano, eu senti a vibe da música baseada. Caraca! 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 dele, rapaziada, na moral, mano, fortalece lá a música dele, véi, ficou muito foda, mano cês viram o flow, rapaziada, o flowzinho que ele fez, mano, esse beat, véi, que ele cantou em cima, mano, puta que pariu, rapaziada, e como eu disse no vídeo anterior, mano, olha, tipo o sotaque dele, tá ligado, na música mano, isso faz a música, tipo, dar uma vibe muito boa, tá ligado, véi, isso fica muito foda na música, mano, eu curto demais, mano, tipo música com slow diferenciado, com sotaque diferenciado, mano, ficou muito foda, tá ligado, véi então cês tem que ir lá no canal dele, dar uma força pra ele sem maldade, rapaziada, ficou muito boa a música mano, tipo, de 0 a 10, véi eu vou dar um 10, tá ligado, mano não fez nem falta um clipe ali, tá ligado mano, porque tipo, a música a gente passa uma vibe muito foda, tá ligado, ficou muito da hora a música, mano eu curti demais, rapaziada, e eu também espero que vocês tenham curtido a música, mano, na moral véi, se você não curtiu essa música, véi, você só deve ser surdo, tá ligado, mano, porque, véi ficou muito foda, mano, puta que pariu, véi, cê não presta atenção no bagulho da música, assim, a gente já vai da música mano, se você não curtiu a música, escuta a música de novo, presta atenção na música presta atenção no flow, no sotaque dele no beat, véi, pra você sentir a vibe da música, rapaziada, na moral, mano vai lá no vídeo dele e vai tá na descrição a música dele, certo, mano curte demais, compartilha com geral essa música, porque ela tá muito foda, véi assiste as outras duas músicas dele também, que tá lá no canal dele de EP sobre efeito dele, tá ligado, mano curte também, compartilha com geral, véi sem maldade, rapaziada, eu curti demais o som, mano, a Elie Street isso é muito foda, véi você vai crescer muito, eu tô ligado, mano eu tenho fé em você, isso é foda, mano então é isso, rapaziada, mano o react foi isso, espero que vocês tenham gostado, véi deixa o like pra fortalecer como eu já disse, vai na música dele, mano se inscreve no meu canal aqui se você não for inscrito, se inscreve no canal dele também certo, rapaziada me siga no Instagram eriksypyt, primeiro link da descrição aí embaixo segue o Elie Street lá tá tudo na descrição o meu canal, o canal dele, o link da música tá o meu Instagram, o Instagram dele, tá ligado, rapaziada? então vai lá, mano curte tudo e é isso, rapaziada até o próximo vídeo, mano beijo no coração fui é isso, rapaziada